Calma Isso não é a solução É apenas o seu coração Te acelerando pra você desistir Mas antes de ir Olha pra mim Vou segurar a tua mão Pra você saber que eu tô aqui Tente sorrir O mais difícil que isso seja Você vai ver que dentro de você Tem tanta gente Tantos lugares Tantos olhares De amor E no fim de tudo Tem luz no fim do túnel E essa questão do tempo Você ainda não enxergou Vem Vamos além Vamos seguir Tente cuidar de quem está aqui Vem Vem Vamos além Vamos seguir Tente cuidar de quem está aqui Vem 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 Vamos além Vamos seguir Tente cuidar de quem está aqui Calma Calma Tente mais uma vez Respire só outra vez Ainda não é hora de você desistir Isso Tente cuidar de quem está aqui Vamos lá.